oi recebidos de hoje é um pouco diferente é o recebidos sinceram sinceram porque eu mostrando para vocês aqui a situação atual do cantinho que a gente grava normalmente os recebidos a gente resolveu juntar num vídeo só um pedido que vocês sempre fizeram para gente e nosso tradicional recebidos do mês a gente vai mostrar como a gente faz para gravar esse vídeo que a gente sempre comenta que é um vídeo que demora muito tempo que dá muito trabalho que faz muita bagunça vamos mostrar tudo para vocês então vamos começar mostrando como a gente se prepara o cenário como a gente prepara as caixas e vocês vão perceber que eu não estou nessa preparação porque enquanto o cenário está sendo montado e bia está indo dormir e eu tô lá com ela é bom mas agora é a hora mais legal de todas é hora que a gente vai abrir as caixinhas dessa vez a gente tem um pouco menos caixinhas que o normal porque a gente não juntou o mês inteiro mas eu tenho certeza que tem um monte de coisa legal enquanto eu tiver aqui abrindo as caixas eu também tenho essa câmera essa é a câmera que estava gravando e aqui eu fico me vendo o tempo inteiro então fica uma câmera gravando que a linha já mostrou fica essa outra câmera aqui que fica na minha mão e aqui fica bebê sendo acompanhado de perto por nós aqui o receptor do áudio e o gravador de áudio esse aqui que deu pau naquele vídeo lá que vocês me perdoaram muito obrigado são demais vamos começar vamos começar com essa daqui tutuia tudo bem a limona a gente já apareceu por aqui nos recebidos ea júlia mostra no instagram indignação com o alto custo das correntinhas para óculos trabalhamos com criação e montagem de acessórios e bijuterias com mão de obra artesanal e mesmo assim conseguimos um preço final compatível com cada tipo de produto as nossas correntinhas de óculos ou salva óculos custam 30 reais que linda combina com seu óculos a lá cara sabe que eu vi ontem foi num lugar que tinha uma pessoa usando esse negócio e achei tão chique mas eu não sei se pra mim faz sentido porque ela tava com óculos pendurado aí eu achei legal porque tava tipo fazendo uma função de um colar sabe assim só que se eu ficar de óculos e pendurar eu não vou ver nada porque eu sou realmente cega legal muito obrigada lilimoura oi lu gosto muito de assistir os seus vídeos principalmente de recebidos por isso resolvi enviar um como presente um enfeite aqui da multispaço onde eu trabalho temos vários itens artesanais personalizados como papelaria kit presente caixas para doces aí bem que eu vi que a caixinha tá escrito tipo presente artesanais embalagem personalizadas embalagem tem uma coisinha tá vendo dar um origami de presente algo especial e diferente mas com muito significado um grande beijo edivânia e ela me deu olha acho que esse é só um efeito opa muito obrigado oi lu nesse meu pacotinho viu pra você a minha primeira coleção de pins espero que você goste bastante agora você e seu trabalho grande beijo e as pessoas olha que bonitinho olha muito fofo cara coloca na jaqueta da bia é verdade na jaqueta do outro recebido vocês lembram tem uma bruxinha tem um gatinho dentro de uma xícara e tem uma menininha com óculos escrito girl power muito obrigada o ferreira nosso cc bebê acreditamos que a arte dá sabor à vida e desejamos compartilhar com você as melhores experiências você é nossa convidada do nosso próximo espetáculo ah que legal hamlet dormazém companhia de teatro de grande sucesso de público e crítica no rio de janeiro esperamos por você e eles mandaram olha um kitzinho cheio de temperinhos tem alho ervas finas gengibre sal rosa do himalaia alecrim muito obrigada olá queremos dividir com você essa iniciativa super especial da morana junto com o instituto sabrina sato e o move for cancer a marca traz uma coleção exclusiva para ajudar no combate à doença junto se você também nesta causa e a morana mandou amor é tipo uma coisinha que dá um eu acho que é o que a sabrina tá usando na foto que é olha que lindo na sabrina fofo né bonitinho combinado com outros obrigada morana oi mulher olha eu aqui olha aqui dividido com você o que eu tenho de mais especial meus sonhos e desejo desenvolver produtos de beleza é algo que eu faço com todo o meu conhecimento porque isso é uma forma de me expressar e me aproximar ainda mais de você e de minhas leitoras espero que você sinta o enorme amor que eu mando pra vocês em forma de batons é coleção da marie saad com apaiô marie muito bem menina menino não é mulher que ela fala curiosa para testar essa cor aqui como que é leitoras lindas que é como ela chama tem cara de que vai ser o que eu vou curtir mais obrigada maria chama rolo gloss eu achei que era o gloss menino que isso que legal holo gloss não é um simples gloss nele tem também muita tecnologia levando gloss e seu brilho a outro nível sua base foi desenvolvida de forma minimizar aquele aspecto chato do gloss labial de ser pegajoso usa uma tecnologia que se chama borosilicato a mesma tecnologia das placas reflexivas das estradas tô curiosa porém fiquem meio assustada por esse ponto alguém bater um farol vai aparecer só sua boca né humm de acordo com seu ângulo uma cor diferente é refletida tornando o holo gloss multicolorido boa diversão equipe top beauty gente e olha esse kit que vem com essa coisa será que eu faço o fatômetro disso se vocês quiserem comentem aqui embaixo brilha muito né muito legal muito obrigada gente a gente o leo julie estamos enviando cordinhas de óculos para toda a família incluindo a bebê aquarela foi inspirada na foto que eu vi no instagram e logo pensei em enviar as cordinhas espero muito que gostem julia a gente vai querer agora uma foto no instagram por dia desfilando as cordinhas olha essa olha obrigada gente amor você pode escolher tem essa preta e tem aqui ó branca com preto e preto com branco gente se o leo usar eu posto no stories tá me sigam lá no chato de galó já tem idade para usar isso já tem idade né o seu não é pelo cu é pela olá tudo bem gostaríamos que você experimentasse uma linha super especial de querastase a densifique o bando este é um shampoo de manutenção de densidade que oferece toque suave brilho e balanço aos fios já o fondant densité é um condicionador para cabelos finos e com afinamento eu conheço textura adicional e resiliência para o cabelo resiliência e olha gente essa é a carinha da linha densifique esse é o shampoo e esse aqui é o fondant que é o condicionador fiquei curiosa viu obrigada que era saada pelo tudo bem sabemos o seu amor por flamingos e por isso estamos te enviando vimos a nossa coleção especial esperamos que goste um grande beijo da equipe arte em papel uma massa a gente eu adoro esse tipo de coisa porque eu realmente uso agora a bia começou a achar e ficar brincando com esse dia inteiro a que fofo e uma caneca de flamingos muito obrigada gente mac a caixa chegou um pouquinho detonada mas olha sempre sonhei em criar meu próprio batom com a mac então essa experiência não poderia ter sido mais incrível estão de vermelho mais fechado e escuro é o que eu sempre busquei e costumava misturar duas três cores de batom para chegar nele até agora é um clássico revisitado que juro fica bem todos os tons de pele em qualquer ocasião espero que você tenha um batom quanto eu beijos vixer e dono ah e olha que fofo a gente vem um 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 chá junto todo mundo sabe que a vick ama chá né e esse é o batom dela você já conhecem né gente ó ficou unicórnio ele tá com o resto do brilho em cima muito obrigada vick vieram outras coisinhas também ela mandou o google é um iluminador eu amo paleta de sombras douradinha nude tudo combina com batom na real se eu parar para pensar tipo essa paleta não sei que aí tem um blush não tem nenhum blush com essa cor olha um pêssego bom a gente abriu que uns um terço das caixas né e essa situação a gente já tá quase chegando na mesinha lateral na altura de lixo essa minha água tá gente você sabe que eu tô na louca da água é isso aí vamos continuar veste no engenhoca e isso aqui é aquele momento que vocês veem já não fez nenhuma vez até agora então o leu fica brigando comigo para mexer nesse negócio mas eu esqueço oi lu tudo bem primeiramente queremos nos apresentar somos uma empresa de santa catarina especializada em moda feminina estamos no mercado há 15 anos e contamos com três marcas do citrama lisa muri sofia entre elas achamos que duas combinam com você e com a julie estamos enviando duas peças para cada uma que foram escolheiros com muito carinho um beijo da equipe de marketing para você julia leo e a bia claro ela tava ali não tava ali assim ó essas são da tutuia e aqui embaixo ó uma blusinha com detalhe na mão na mão na manga outra blusa pêssego com detalhe em renda uma camisetinha com o que chama mix de estampas e e uma outra de renda transparente sensual obrigada gente jiquiti vida convida você a se cuidar valorizar a sua delicadeza e celebrar a alegria de viver a linha apresenta edição especial de primavera que traz a beleza e alegria das flores para ser um cuidado diário com o corpo e aqui dentro veio uma loção hidratante loção hidratante orquídea e avelã e curiosa para tirar isso aí sabonete hidratante em barra muito obrigada jiquiti oi leo tudo bom opa eu aqui a mostela comemora com você esse dia dos pais enviando um presente especial são produtos dermocosméticos para auxiliar nos cuidados diários com a pele do seu bebê e eles nos mandaram dermolavante lava e protege desde o nascimento a gente manda mais isso para nós e o creme vitaminado preventivo obrigada mostela olha tudo bem você sabia que 50 a 80 por cento das doenças que contraímos são adquiridas dentro de casa para você ter uma ideia apenas no seu celular a gente que tem um kit necessário a mais de 2 milhões de bactérias em ação e na sua bolsa aparentemente inofensiva mais de 6 milhões mas calma não se assuste a raica preparou um super kit para te ajudar aqui dentro temos gelzinho várias buchas gel antisséptico hidratante para as mãos e uma toalhinha antisséptica umedecida obrigada gente eu achei que era um quadro é comida cracker maria e maizena vitarela agora de roupa nova a gente tem um biscoito maria sabor baunilha e aí eles mandaram biscoito maria o creme cracker e o maizena parabéns pelos 10 anos do chato de galoche pelo lançamento do seu livro que fofinho obrigada gente ai wanna sleep não para de inovar após reinventar o conceito de dormir bem e relaxar a marca se prepara agora para uma ação especial inusitada no dia da da inauguração da sua quinta franquia na capital mineira no evento 20 colchões 20 travesseiros 5 edredons 10 roupas de cama 30 máscaras de dormir 20 velas 68 de banho serão distribuídos totalmente de graça para os primeiros visitantes o valor dos blindes variam de 29 a 5 mil e eles mandaram chá para relaxar anti-estresse concentra e relaxa mix erva doce alecrim hortelã gostei você sabe né dormir é tenso por aqui obrigada oi luizu tudo bem quando temos a trata brasil grande propósito sempre foi entregar produtos que transformassem beleza em sentidos reais as nossas consumidoras criamos mais um super produto e gostaríamos de presentear vocês o perfume capilar e reparador de pontas gloss effects é um produto para deixar os cabelos perfumados e com brilho surpreendente a qualquer hora e em qualquer lugar nossa cheiroso mesmo que a caixa tá assim ele tem mini glosinho que fofo perfume capilar reparador de pontas brilho intenso e tridimensional blindagem antifriz ele é muito cheiroso fofinho né obrigada gente oi lu esse é um presentinho preparado com muito carinho para você comemorar com a gente o nosso aniversário de 10 anos essa coleção comemorativa foi criada para você fortalecer a sua essência e na terceira sua beleza natural e incentivá-la a tornar-se cada vez mais feliz do jeito mais fácil o seu com carinho equipe quintas e elas mandaram gente um ombro só veja bem a gente bem fez post essa semana no chata de galocha quando esse olha uma frente única será que a tendência daqui uns dias vira hoje é uma pantacurro eu não estou entendendo a roupa desculpa é uma pantacurro frente única é isso mesmo eu só ia bem fazer um jabá do meu post muito obrigada aqui oi lu tudo bem a nu que brasil foram alguns mínimos para pequena vi esperamos que ela possa aproveitá-los bastante beijos equipe nu que brasil uma coruja é aquelas coisas que a gente enfia uma coisa dentro ou não eu acho que ela é só um porque tem uns que tem que um papo de semente dentro sabe a isso é bem legal hein copinho um aspirador nasal diferentão a gente nunca usa desses ah o copinho do mickey ela vai amar joguinho de garfinho colherzinha etc aquecedor de mamadeiras para viagem não usa pilhas ou eletricidade mantém aquecido por até 40 minutos sistemas click and hit e ele esquenta sozinho localize a moeda dobra para frente para trás é quente que loucura que legal e ele é no formato ó você bota em volta da mamadeira né que louco isso é bem útil para viagem né que não é todo lugar que você tem como esquentar a mamadeira e aqui embaixo tem também um babador daqueles que tem a porta comida embaixo realidades mãe gente obrigada nu que lua casa rio verde vinsight uniu duas paixões vinho e futebol e lançou os vinhos vinhos oficiais as torcidas do galo e do cruzeiro quem é de minas gerais comenta aqui embaixo hashtag tim galo ou tim cruzeiro para a gente saber como é que tá aqui não importa o time tá gente aqui o vinho é campeão trata razão a gente achei a embalagem até fina para ser um vinho de time de futebol heróico e mortal até assim ah não queria falar não mas a embalagem do galo dessas foi bonita olha no chatômetro da embalagem esse aqui ganhou esse equilibrado expressivo merlot é rico em aromas de frutas vermelhas e especiarias com teninos aveludados e boa estrutura gente é o mesmo vinho não importa o time a essência é a mesma a paixão pelo futebol é o que importa e pelo vinho é isso? então tá bom gente ó muito obrigada casa rio verde a gente vai tomar os dois porque aqui em casa a gente não tem um time definido tá tudo bem uuuu começou o gorão a maior celebração da cultura sertaneja já começou leia esse bilhete em voz de locutor de rodeio a OPA design escritório especializada em design de embalagens criou um rótulo para a cachaça mais vendida do Brasil e você está recebendo em primeira mão uma unidade dessa edição limitada gente cachaça a embalagem na garrafa exclusiva homenageia o protagonista do espetáculo o peão de boiadeira a inspiração para o rótulo está na fivela dos cinturões usados pelos cavaleiros marca registrada desse herói das festas sertanejas faça seu brinde ó gostei de verdade eu já fiz rótulo de cachaça na minha vida como designer gente muito legal muito obrigada gente gente cara nós somos Cerveja Campos do Jordão e acompanhamos seu canal há um bom tempo é com muito prazer queremos lhe apresentar nossas cervejas que são produtos totalmente artesanais e com sabores únicos espero que você e toda sua família possam degustar e aproveitar gente quem bebe um, bebe dois, bebe três, bebe quatro aqui em casa a gente bebe igual mato amor a gente já já estamos na é outra bebida Campos do Jordão é aquela vibe fondue entendeu são vários tipos ah com gengibre ginger pinhão pinhão é muito vibes Campos do Jordão eu acho gente Cerveja de Avelã quero tô curiosa eu adoro Avelã Plague Dunkle muito legal vamos provar muito obrigada gente Match a linha expert em tratar o seu cabelo chega de fazer teste com o seu cabelo chegou o Match a linha que vai ajudar você a se entender com ele com tratamentos para frizz, hidratação e crescimento Match desembaraça a conversa e traz resultados comprovados aos seus cabelos e aí veio co-wash o shampoo condicionador e uma máscara hidratante pré-shampoo diferente muito obrigada Boticário vamos comer pelo menos alguma coisa Lu, viemos te contar uma super novidade em primeira mão a Imoré decidiu retribuir o carinho que recebe dos mineiros há mais de 90 anos adoro passar na frente da fábrica e sentir o cheiro de biscoito, cara, sério e em homenagem ao estado vai adotar por um tempo o nome de Uai Moré o sabor é o mesmo mas o amor por Minas Gerais só aumenta um forte abraço de toda a equipe Uai Moré olha lá gente, eles mudaram a logo dele que fofo ó, aí mandaram encheado de morango wafers de chocolate maisena e o creme cracker é sério isso? tipo, se eu for no supermercado vai estar assim? Uai será? muito legal muito obrigada Uai Moré esses foram os recebidos de agosto eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar as novidades do mês mas o vídeo não acaba aqui agora vocês vão ver o que acontece quando acabam os recebidos deixa seu like aqui embaixo se inscreve aqui no canal um beijo até a próxima não se esqueça de ativar as notificações não se esqueça de ativar as notificações e até a próxima sincerão, sincerão bom gente, terminamos de gravar e essa é a minha visão a câmera a Júlia continua ali a câmera aqui aqui do lado a gente tem agora a montanha de lixo as coisas que a gente recebeu estão ali atrás a Júlia continua brincando com esse negócio porque é doido demais e... vamos guardar as coisas tá gravando? tá meio sincerão demais esse recebido tá meio sincerão demais esse recebido